vídeo oito meses sim cara a gente vai ficar de seis a oito meses cara oito meses sim sendo web corno um do outro eu não pretendo fazer de corno não não você não pretende de novo não então eu também não estamos fechados então aí ó estamos fechados então vai ser um namoro virtual